Bom dia, boa tarde, boa noite, olá gente, tudo bom? Antes de mais nada, quero avisar pra vocês que prefiro evitar ver o Encontro às Cegas com Loucas Claros porque eu fico muito com vergonha alheia nesse tipo de vídeo, tá? De encontro, de pessoa se conhecendo e tudo mais pra uma ficada ou se pegarem. Mas eu não posso falar nada, porque aqui eu estou me sujeitando a ver um vídeo sobre virgens. Vamos lá, quem é o virgem? Nós somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é o virgem. Cinco participantes, quatro impostores e um que nunca, nunca fez amor. Será que conseguimos acertar? Vem descobrir. Vamos lá, primeiro palpite. Eu sempre gosto de dar meu palpite baseado em... Visual, né? Sem saber nada dos personagens. Sim, personagens. Porque como tá aqui bem escrito, tá ligado? Quatro impostores. Quatro aqui estarão mentindo compulsivamente. Essa aqui, da direita, é a virgem. É o meu palpite inicial do nada. Impossível esse vídeo me deixar mais envergonhado do que Smart me deixou, cara. Gente, você aí do canal que tá vendo esse vídeo no YouTube, Smart é o nome de uma música que eu fiz react. E eu postei esse react lá no canal de K-pop. Eu vou deixar no final do vídeo, no card, eu vou deixar o react de Smart pra... Caso alguém queira ver, mas eu fiquei extremamente vermelho de vergonha. Gostando muito do nosso conteúdo, mas quer ainda mais? Fica tranquilo, porque a primeira meta do canal está lançada, beleza? A gente bateu a meta de um milhão de inscritos. Vai ter vídeo novo no canal de 10 em 10 dias, que nem vocês tanto sonham, beleza? Se inscreva no canal, manda pros seus amigos. Já fica lançado. Vocês vão conseguir? Vem com a gente. O cara que tá entrando aqui de primeira parece que é modelo, parece que é alguma coisa, tatuagem no pescoço, já tô vendo alguém ali que vai sair rapidinho. Vou pedir pra cada um falar o nome, a idade. Bom, eu sou o Vitor, tenho 25 anos e prazer, eu sou um vacilão. Um vacilão? Eu sou a Marcela, eu tenho 21 anos e eu não sou uma vacilona. É importante. Você quem é, querido? Desculpa, boa noite. Tudo bem, Paulo. Paulo Antônio Meneghel Leal, 29 anos. O quê? Forte candidato, hein? O quê? Paulo Antônio Meneghel Leal. Só teu vulgo. Não, me chamam de Jui também. Por que Jui? Eu gostava de jogar muito com a auto-strike, né? E aí, tinha um mendigo lá, que na época, assim, ficava na frente da lan house. E aí, um dia ele entrou e falou, Jui, Jui, atira deles. Você pode repetir como é que foi a entrada do morador de situação da rua? Ah, acho que ele entrou. Esse não é virgem nem é pau. Aí, todo mundo assim, opa, Jui, quem que é Jui, né? Aí, a gente tava acostumado a escutar a Jou, né? Na época, ele falou, ah, não, Jui. Pô, gostamos disso, né? Aí, a gente colocou o clã, né? Todo mundo Jui. Paulo Jui. Essa história do mendigo é inacreditável, né? Mas é tão inacreditável que eu acredito que essa parte possa ser verdade. E o Jui, realmente, é um dos grandes participantes. E é virgem? Sim, graças a Deus, né? Graças a Deus? É, uma coisa pra resumir, punheta, né? A história punheta. Você, querida? Meu nome é Bárbara. Bárbara. Eu gosto muito de ler. Eu tenho um canal no YouTube de literatura. E eu sou jornalista. Você, meu querido? Sou Silvio, tenho 24 anos. Algum comentário sobre a história? Vacilão. Vacilão. Vacilão? Vacilão, igual. O Silvio, ele foi na onda do Vitor, né? Claramente, ele pegou ali e foi completamente, sem uma história originária. Que, de repente, pode ser um forte... Esse aí é o primeiro pra ir embora, velho. Esse é o primeiro pra ir embora. O que é que eu vou vacilão? Vitor, você que é o pai da expressão, traz pra gente. O que é isso aí de vacilão? Você já deve ter passado uma vez na vida. Sei lá, você tá no rolê, aí a mina tá tipo assim. Dô de barriga? Olhando pra você. Não, olhando pra você. Aí, tipo assim, você pega e fala, não, nada a ver. Aí, seu amigo fala, mano, tá querendo. Aí, beleza, você fala, não, nada a ver. Aí, você vai embora. Aí, chega em casa e fala, puta, que eu tava querendo. Só que eu sou o maior vacilão, né? Mas aí, teu aproveitamento é zero de, sei lá, 10 mil na tua vida? Exato. Ou coisa pior, tipo assim, sei lá, você levar a mina pra sair, aí você leva pra comer um podrão, tá ligado? Isso é ruim? Olha, olha. Nunca! Mas nunca! Gente, você, jovem, pequeno gafanhoto, se a mina tá afim, se a mina anima de ir num podrão, num x-tudo, num bomba, como falam lá no DF, e ela gosta, é daquelas de não se largar, tá? Não se abandona, não se deixa de lado. Tá, então o vacilão, na tua concepção, é o cara que perde oportunidade, então. É, aquele cara que a oportunidade tá na cara dele, mas ele fica inventando desculpa pra falar assim, não, nem era, nada a ver. Pô, é, ninguém vou te falar legal, com essa chileira aí, tu não ia vacilão mesmo. Mas nem é, Paulo. Ele é desenrolado, pô. Ele ainda fez o fake ali, tá ligado? A atuação da mina na balada, nem. Vou dar dois exemplos, uma vez peguei e saí com a mina, falei, fiz o quê? Tava lá dando uns beijinhos, vamos no McDonald's. Aí beleza, parei na rua de cima, escurinho, falei, é hoje, comi um lanche, depois, brau. Aí comi o lanche, fiz o quê? Virei pra mina, disse, quer ir pra casa? E deixei ela em casa. Acabei com o rolê. Um cavalheiro. Não satisfeito? Outra vez, com outra pessoa, falei, vamos lá comer um dogão. Aí comi o dogão com a menina, aí ela tava olhando pra minha cara, ela tava olhando várias indiretas assim, tipo, puta, mano, tô sozinho em casa, que foram viajar, não sei o quê. E eu, pô, legal, hein. Beleza, comi o lanche, aí tipo assim, ela tava pertinho assim, aí eu falei, puta, mano. Era o time pra eu beijar ela agora, mas eu tô com o dogão na mão. Ô Vitor, olha só. Ou é salsicha ou é linguiça. Agora, com todo respeito, Vitor, depois, brau, não me parece muito uma imagília de quem não tá acostumado. Você tá me entendendo, Vitor? É de Guarulhos. É de Guarulhos, né? É de Guarulhos. Mas é porque, assim, eu tenho certeza que ele já pegou gente. É óbvio, assim, tá? Ele já pegou com sobras. Ele pode ter passado por essa situação lá do dogão, do hambúrguer lá, mas, pô. Mas já, já. Ele tá mentiroso, irmão? Pelo amor de Deus. É assim, o Vitor mente muito mal, cara. É inacreditável. Ele mente muito mal. Ele dizer que ele tá 25 anos errando dessa forma é mais do que isso. Tá difícil pro teu lado, parceiro. Vai rodar já já. Eu gostaria de chamar a Marcela aqui. Bom, eu cresci na igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, como as pessoas conhecem, como os morrem. Mórmon. A gente é burra, é brincadeira. Se ela não falasse dos mórmon, ninguém aqui ia perceber. Eu também não. É a Marcela que falou que é mórmon, né? Mórmon, que pra mim era uma criatura do Senhor dos Anéis. Mórmon me pegou legal. Esse lance do mórmon, achei que já veio com uma base muito forte. Marcela vai dar dor de cabeça, cara. É complicado. Passei até os 18 anos seguindo as regras da igreja, tipo... É uma igreja muito fechada. Até pouca gente, tipo... Mano, o pior... Meu Deus, lá vai o moreno generalizar. Eu já vi, não muita coisa, mas já vi algumas séries, filmes que têm certas demonstrações visuais de pessoas mórmons. E esses óculos redondos, grandões. Conhece, porque a galera... E ele é muito branquinha. Você já pegou quantas pessoas assim na sua vida? Só pra ter uma noção. Ah, olha, eu... A Sorrezinho já te entregou um pouquinho. Essa conta é... Vem que ela deu uma contada ali. Esses últimos três anos, Marcela. Esses últimos três anos. Ela tá muito nervosa. Ela tá muito nervosa. Eu tô tentando ser uma pessoa menos tímida e sair disso. Mas ela já beijei três pessoas. Só três a foda. Só essa parte de igreja, mórmon, que ela fazia tudo de expressão, tudo me dizia que era assim, cara, ela não tá mentindo. Cara, pra tirar alguma coisa ali da Marcela, vai ter que soar sangue, mano. Vai ser difícil. Ela já é pra mim a minha favorita. Ô, Paulo, o teu perna é longa? Que isso? Somando aí, dervaldo, dá quanto, Paulo? Ah, deixa eu ver aqui, sim. Cara, pô, como é aí, Juiz? Gente, que desespero. Não, é assim, pra ter uma noção. Você tá com a companheira na cama, ela não fala que é grande ou pequena? Não, mas eu nunca tive. Ah, pensei que ia te pegar nessa, tá? Vai que, né? Vai que ele já dá um... Vinte e nove anos, bem vividos e... É, então, mas fica nisso, não é brincadeira, né? É igual agora. Tamo dando risado. E tu não quer comer a gente, né? Eu tenho um amigo que é parecido, só que... Ô, Juiz. Ô, Juiz, sai pra bueda assim. Qual? Conta pra gente a tua experiência mais próxima de um sexo. Tu achou que o bagulho ia fluir e não fluir o porquê? O próximo foi isso, o cinema de ter um ato de um boquete, né? Que é de pegar na pipoca e... Ela tava tentando pegar na pipoca e... Pelo amor de Deus, Juiz. Pô, tu vai querer... Esse cara é um doente, cara. Eu não confio em nada o que ele diz. Match. Eu não vou comentar essa situação. Eu não vou comentar essa situação. Ô, Juiz, era doce ou era salgada a pipoca? É isso que eu te pergunto. Se foi o mais perto que ele chegou do sexo, ele vai lembrar que dia e que hora tu for na sessão. Tu lembra? Se ele... Calma aí. Olha só. Olha só. Se ele fosse domingo, seis horas, botado. Se ele fosse segunda, duas e meia, vazio. Pau cantava. Não, fala a total verdade. Eu não lembro mesmo do filme. Eu falo, quantas vezes você se maceta na semana? Ah, a média... Mano, se ele... Mano, se ele não lembra... Se ele não lembra... Se ele tá dizendo que não lembra, é porque tá mentindo pra caramba, véi. Todas as experiências marcantes, seja pro lado bom ou pro lado ruim, que eu tive na minha vida em cinema, eu lembro qual era o filme que eu tava assistindo. Como eu já contei a história da menina que me arrastou pro 50 tons de cinza e foi um dia não muito legal, mas no final das contas eu descobri uma semana depois que ela era usuária de cocaína. Foi um livramento. Eu sei que foi 50 tons de cinza. Primeira vez que eu passei mal, tipo, de vomitar, de precisar ir no banheiro, foi... Nossa, eu esqueci o nome do filme agora, mas foi... É do Universo Alien, meu Deus. Não, agora eu tô agoniado, porra. Eu lembro da porra... Prometeus. Prometeus. Foi em Prometeus que eu passei mal. Primeira vez que eu passei mal em cinema, porque a pipoca estava extremamente gordurosa e aí tava tendo uma cena lá de gore, acho que o Alien tava saindo da barriga de alguém e aí eu comecei a sentir enjoo, tive que ir correndo pro banheiro pra vomitar. O filme foi bom, foi legal. Foi legal. Eu tava com uma amiga na minha... Eu tava com uma amiga que eu tinha crush na época, mas eu não consegui ter coragem pra me declarar pra ela e obviamente não deu nada certo. Até porque eu vomitei. Enfim, eu lembro de outras experiências traumáticas com outros filmes, mas não preciso. Não traumáticas, marcantes. Mas se eu for cantar todas aqui, a gente vai passar meia hora. Pelo menos duas vezes por dia, né? Até porque quem guarda leite é vaca, né? Pô, irmão, é maluco. Não, não é. Não, não é ele, não. Não é ele, não. Verdade. Verdade. Mano, é... Gênio. Genial. Sua profissão é qual, irmão? Todo a respeito. Sem mentir agora. Paulo, Antônio Periquero Leão. Não, não. Sua profissão. Profissão, seu bosta. Paulo! Tua profissão é seu, Paulo. Sua profissão? Agora você é monitor de turismo. É o tipo de profissão de uma pessoa que tá acostumada a, sabe, fazer... Sim, Shrek, hoje tem Fla-Flau. Viaja bastante, é mais extrovertido. Contato com pessoas, tem que falar pra uma galera. Esquisito, né? Quero saber mais ou menos a tua história, Bárbara. Por exemplo, você é uma virgem, o que você acha que te levou a chegar aí? Foi uma decisão sua? Você não tem interesse, você não gosta? Ou você acha que é o seu jeito? Eu acho que, tipo, talvez o problema seja só a primeira vez. Tipo, algumas vezes chegaram muito perto, mas não aconteceram por diversas coisas. Tá. E é isso, assim, não tem nenhuma restrição, só. Eu sou corintiano, Shrek. Acho que sim, porque acho que quanto mais velho você fica, mais fica estranho. Tá medroso, né? Sim. Verdade. É, a Bárbara usou aí a carta do medo, né? Que é uma carta fortíssima, o medo que trava tantas das nossas ações. Né, mas assim, Bárbara, não sei, não. Gente, desculpa generalizar de novo. Desculpa. Mil perdões por essa generalização. Mas eu vou ter que soltar. Eu não consigo acreditar que alguém com mais de 22 anos, com mais de 20 anos, pintou o cabelo de cor arrojada e é virgem. Eu acho que é impossível. Todo mundo que já passou dos 20 e que já pintou o cabelo de alguma cor arrojada, verde, laranja, roxo, azul, rosa, platinado, já praticou atos libidinosos. Vacilão, vacilão por quê, irmão? Você tá tenso, né, Silvio? Você é um cara tímido? Mais ou menos. Eu tô vendo você com a mão no bolso, mão pra trás, tua postura tá meio tensa. Não, pode ficar à vontade. Te amo. Te amo muito. Tá bom? Tranquilo. Eu tava lá com ela, né, na casa dela. Tava lá, beijo vem, beijo vai. Dei uma descida. Meu pai me liga e fala que a minha avó passou mal. Hum. Eu falei, perdi o tesão total. Desculpa, tô indo pro hospital. Mas essa foi tua única oportunidade? Não teve nada? A mais perto disso. Sua história da sua avó, não confio nesse papo não, mano. Não confio mesmo. Ele tem muito perfil de cara que tá se fazendo. A gente já chegou aqui, já fizemos boas perguntas, conhecemos bem os nossos participantes, né? Acho que já dá pra chamar uma votaçãozinha, né? Eu tenho meu voto já. Eu tenho contra o meu voto. É o primeiro. Quer conversar daí, então? Eu acho que é mais legal se a gente fala todo mundo no mesmo tempo. Com três em dois em um... Vitor! É o mais seguro de tirar agora. Com tranquilidade de onde eu venho, esse maluco aí. Só com duas piscadelas, ele já tá atuando em alguém. Então, irmão, veste o pé. É um moleque bonito também, então eu acho que, tipo assim, ele já molhou as coisas. Round dois, senhoras e senhores. Marcela, você já fez alguma coisa mais pra frente? Ah, assim, aquela pegada na bunda, mas... Só isso? É. Esse foi o máximo? É. Deixa os camaradas mormons saberem dessa mão aí, hein, Marcelo. Essa mão, hein, os mormons, hein? Isso vai ser um bafafá, né, Marcelo? Por que que tu ainda é virgem? Falando em bafafá, Chico. E o bar lá na Lapa, hein, Chico. Que bafafá foi aquele, hein? Não, não, porque, assim, como eu já disse pra você, eu fico feliz quando eu... Ah, não. Isso é verdade mesmo. Não, calma aí, calma aí, Gaku. Como é que é o nome da menina mesmo? Dessa? Sim, ele já molhou o biscoito. Round dois, senhoras e senhores. Marcela, você já fez alguma coisa mais pra frente? Ah, assim, aquela pegada na bunda. Se a Marcela tá fazendo um personagem, ela é uma excelente atriz. Onda, mas... Só isso? É. Esse foi o máximo? É. Deixa os camaradas mormons saberem dessa mão aí, hein, Marcela? Essa mão, hein, os mormons, hein? Isso vai ser um bafafá, né, Marcelo? Por que que tu ainda é virgem, Paulo? Ah, não, porque, assim, como eu já disse pra você, eu fico feliz quando eu me mostro. Isso é verdade mesmo. E eu faço isso uma sequência de duas vezes por dia. É, não, é porque é um prazer, né? Então eu já tenho um prazer diário. Você tem um nome pra tua mão? É, minha mão, minha vida. Sei lá, meu amor. Você tá com seus amigos num, sei lá, num bar. Aí, pô, tem uma mesa com outras mulheres. Você nem chega nessas mulheres? Ou você chega e o problema é o depois que chegar? O que pode acontecer é tá fazendo alguma coisa, um amigo meu chegar. Não, é muito mais fácil um amigo meu chegar. Pô, irmão... Olha a camiseta dela. Camisa do Lollapalooza, suspeito. Bicho. Lollapalooza é festival com três, quatro artistas da mídia. E a grande maioria é indie. É, tipo, artista que não tem tanta mídia. Tem lógica. Tem lógica total. Me desculpa, com a cara de pau que você tem... Lollapalooza não é putaria, não, porra. Você não tem como me dizer que você não chegaria numa mesa cheia de mulher, onde alguma te atraia. Com essa cara de pau, com isso que tu dá, porra, isso não existe. Negra, essa história não bate nem um pouco, velho. Mas com o poder de comunicação não é porque eu vou conseguir, né? Alguma mulher aí pra penetrar, né? Não sei. Irmão, tecnicamente você não tá errado. Não, é verdade. Eu não sei a forma pra se dizer. Você tem a ciência ao seu lado. Quem fala dessa maneira, cara? Pouquíssimas pessoas. Nenhum virgem fala desse jeito. Nenhum virgem fala desse jeito. Nenhum. Eu tenho uma mais plena certeza que não é a virgem. Cara, eu tenho uma pergunta pra Bárbara. Vai. Quando o Ramon perguntou sobre se você queria ser virgem ou... Quer continuar virgem ou não, você eu achei bem enfática no não. Mas ao mesmo tempo, você foi a que falou que teve mais oportunidades não aproveitadas. É porque se relacionar com homem é difícil, né? Eu te entendo, amiga. Eu acho que é isso, acho que foi só tipo... Do outro um. Gênio. Beltrão, gênio. Beltrão, gênio. Beltrão, gênio. Mano, o pior é que ela falou que se relacionar com homem é difícil. Bicho, até pra ter amizade com homem é difícil, cara. Eu lembro do quão incomodado eu ficava na época da faculdade, bicho. Que o pessoal fazia as rodinhas pra bater papo antes das aulas. Ou falar sobre ela, ou lá, tudo mais. Na hora que passava uma menina bonita do lado, por perto. Puta que par... Era intragável. Tipo, não teve a chance de eu confiar numa pessoa o suficiente pra acontecer. Mais uma parada, se você fosse escolher de que forma tu ia perder a sua virgindade, como é que seria? A primeira vez ideal. Ah, eu não sei se tem tipo, nossa, ser um super date, uma coisa incrível. Só queria que fosse alguém que eu estivesse muito tranquila, sabe? De... Mano, não é ele nem a pau. Não é, tira ele logo, pô. Horrível, horrível. Olha isso! Que isso, mano? Olha isso! Que isso, mano? Aí a gente se marca com uma coisa! Irmão, alguém tira esse cara da gente. Que isso, mano? É gênio. É gênio. É gênio. Histórico, acho que é um momento histórico aqui do canal. A gente expulsou um cara de tão óbvio que tava, assim, uma coisa. Tenho certeza que esse cara não é virgem, mano. Ele é só um psicopata mesmo e, assim, dos maiores. Ô, Jui, rala logo, irmão. Rala, senão tu vai ser preso daqui a pouco. Tu só fala atrocidade, irmão. Ganha, vai. Gente, eu estou apaixonado por esse programa, cara. Meu Deus do céu. Pig, rapidinho, você consegue levantar e ficar ali do lado? Não tô entendendo. Agora temos quatro virgens em tela. Por que você nunca transou? Vamos lá, gente. Round 3. Round 3. Eu vou falar aqui pra vocês. Tô com dificuldade a partir de agora. Também, mano. Ali só tem um virgem. Mas eu acredito que se somar os três, não tem seis fodas. Pô. 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 Até porque de foda você entende, né, Chico Moedas? O ato sexual teve algumas outras coisas. Tu já viu a cara do gato? Hum. Você gosta de fazer no teu dia a dia assim, Silvio? É jogar. Jogar o quê? Computador. Valorant. Que jogo? É, então parceiro. Juntem aqui. Vocês têm tanto em comum. Platina 2. Olha aí, ó. Platina 2. Bom elo. Bom elo. Ele é ruim. Todo respeito. É ruim. Tudo na linha aí que já estava sendo feita, né? Quando tu imagina, né, o teu primeiro metepo, né, ele, ele, como é que ele é? Como é que ele é? Eu chegando nela, né? Primeiro papo, conquistando. Uma interação agora. Você é homem ou sua mulher, vem? Pô. Vai lá você, ué. Ai, meu Deus. Não, não, não. Peraí, 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 velho. O Bikowski estava certo. Eu acho que essa interação, essa interação tem chance de me deixar mais vermelho do que o Smart deixou. Eu chegar e falar, tudo bom? Tudo bem, né? É. Se você fosse chegar em alguém, como é que você chegaria? Hã? Eu não chegaria. Eu sou linda o suficiente. Pô, aí me quebrou. Era, era como jeito. Eu só tenho uma chegada. Tu não tem plano B? É, né? Não. Mas isso foi a resposta de que ele não tem o plano B. Eu te respondi. Eu não chego ninguém. A noite acontece. Obrigado. Vacilão. Mais um dia, vacilão. Vacilão. Eu falei que eu era. Até o momento desse desenrolo, no caso, vamos dizer assim, eu estava achando o papo dele muito bom, mas o papo dele é muito ruim. Cara, confesso que tem um tempo que o Pigsada não ficava tão perto de alguém assim, no máximo na tela do computador dele, né, irmão? Eu acho que ele não tem chance com o Pigs. Foi uma pena, né? Porque é um bonito casal. Eu já estou com uma visão completamente diferente de você sobre sua timidez. Por exemplo, quando você chegou, eu falei, caramba, esse cara aqui deve ser aquele cara mais timidão, tipo, fala pouco e tal. Aí depois você fez a dancinha e tal, beleza? E agora você falou que gosta da lorota, né? Da conversa. Então, pô, como que um cara desse, que, pô, bem apessoado, fala com a galera, se comunica, como que esse cara nunca transou, mano? Tá ligado? Mano, olha a cor da orelha dele, gente. Gente do céu. Olha a cor da orelha desse homem. Ele deve tá maluco de nervoso nessa mentira que ele tá contando. Brother, essa vermelha em tom vermelho, escarlite aqui, quase cor de sangue. Eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, falar com uma pessoa do mesmo sexo que você é mais tranquilo, ainda mais quando você fala com o sexo oposto e você tem uma intenção a mais, né? Cara, eu acho que a gente tem que ver um pouco do Silvio e Promo dela. O problema é que a história da Marcela é mais sólida do que uma parede, tipo. É, mano. Mórmon, quando falou mórmon, já me quebrou as pernas total. Marcela, fala assim, eu sou virgem e explica depois disso, quando você planeja perder isso. Ah, eu sou virgem porque, não sei, ainda não me sinto muito à vontade nesse sentido, sabe, de tirar roupa. Quando você é mórmon, a gente é muito obrigado a usar roupas compridas e a gente usa até uma coisa por baixo. Tipo essas coisas de época, sabe? Mano, se não for ela, ela é uma excelente atriz. Não sei, eu espero, assim, perder um pouco isso e conseguir, tipo, confiar em alguém o suficiente a ponto de poder transar. Tipo, eu quero, mas... Mas, por exemplo, hoje você só tá na espera da pessoa. Você se sente pronta mentalmente, sei lá, fisicamente, você se sente pronta pra passar por essa barreira, só falta uma pessoa. Não sei se eu me sinto totalmente pronta, mas acho que já é um desejo, acho que já é um primeiro passo, assim. Ela é muito suave, né? É muito, mano, é muita coisa. Gente do céu. E ela segurando o braço quando tu fala, pelo desconforto de se expor. Eu tô muito confuso. Quer dizer, na verdade, eu não tô confuso. Eu tenho certeza que ela é virgem, tá ligado? Tipo, eu sei, é isso. O que ela me passou até agora é certeza de que ela é virgem. Eu sou virgem. Como eu tenho, tipo, asma, bronquite, e, tipo, eu não saí até tá com o ciclo da vacina completo também. Laudete? Cara, o, 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 é... Laudete? O que foi o jogo da Laud, do Valorant, vocês viram? Você que joga o Valorant. Não, tá forçando uma base. Ele tá querendo mostrar muito que ele é virgem, tá ligado? É, é. É isso que eu tô falando. Nesse ponto, o Silvio, pra mim, é virgem? Não. Transou muitas vezes? Não. Também não. Mas, assim, não é virgem. Não é virgem. Então, assim, eu acho que a gente já pode puxar uma votação. Eu puxo contigo. Beleza? Então, o Silvio já inventou a história da vó. Tá forçando uma... Forçou o Laudete. ...valorante o jogo. Tá tentando mostrar que é muito nerd pra fingir aquele papel de virgem mesmo. Deixa eu falar uma paradinha aqui, vai. E detalhe. Um Laudete de verdade saberia quanto acabou o jogo da Laud. Um Laudete de verdade provavelmente tem as notificações do Twitter da Laud ativas. Ainda mais se você joga Valorant. Você provavelmente tem o aplicativo do Liquipédia no seu celular. Forçou demais a barra. Gente, no vídeo, já teve um dia também que o Chico votou de uma pessoa pra ela ver como é que ela reagiria. Eu acho que a gente podia usar essa estratégia agora também. Pode ser. Eu vou escolher uma delas e votar nela. Pode ser também. Pra ver como é que ela reage, tá ligado? Mas quem tu achou? Mas eu diria que a gente começasse com ela. Sabar lá. E eu sei disso porque eu tenho um amigo meu que é Laudete. Mano, olha essa orelha, véi. Cara, eu acho que eu vou na Bárbara. Bárbara, eu acho que você já ultrapassou a barreira. Bárbara, papo reto. Tipo assim, eu e você também. Cara, eu vou no Silvio, mano. Eu vou no Silvio. Eu acho ele um grande mentiroso. Tipo assim, ele não tá aguentando a mentira. É, ele já tá rindo. Mas cara, ele já é outra pessoa do começo, entendeu? Ele já tá muito mais solto. Meu voto é Silvio pra caramba. É Silvio. Adeus, Silvio. Olha aí, olha aí. Já foi dando beijinho na bochecha das meninas, porra. É porque ele já molhou o biscoito. Sherlock, como pode? Que linha de raciocínio, irmão. É bizarro. É, obviamente, né? O maluco tava disposto a pegar o pig. Você com certeza já fez atrocidade pela vida. Então, Raul. Sai de casa. Você repara nos homens? Tipo assim, tu tem esse olhar? Sim. Sim. Então, aí você viu um cara que você achou bonito. Tu não faz absolutamente nada pra chamar atenção nesse cara? Ah, uma olhadinha verticalizada. É, uma olhadinha. E rezar pro cara reparar. Exato. Meu Deus. Olhou, pum, rezou. Bom, tamo no round final, né, rapaziada? Sim. E difícil, hein? Não tem como eu não apostar na Marcela. Eu olho pra Bárbara, vejo uma menina, tipo, super tranquila, espontânea, conversando bem. E eu olho pro lado e eu vejo a Marcela toda retraída falando que era mormon. Se eu não escolher a Marcela, nesse momento, eu sou um maluco gigantesco. Cabelo verde. Por quê? Piercing no nariz. Diz nada pra você. Não. Não perdi pra mim. É o que tá me falando. Não, mas diz uma pessoa que tem uma personalidade forte. Gosta de se expressar, que não parece preocupada muito com a opinião aliena. Não se retrai. Não se retrai. Não é o estereótipo que a sociedade tem do virgem. Sim. E ainda tem o que você é uma pessoa que tem a construção do seu próprio canal no YouTube. Então tem uma fanbase. Você me permite perguntar quantos inscritos tem no seu canal? No YouTube tem 10 mil. Pô, aí. 10 mil pessoas, cara. Tem sentido em tudo que a Bárbara falou, mas eu aí, tipo assim, eu identifiquei essa discrepanciazinha, né? Personalidade, né? Ela falar que é virgem, mas ao mesmo tempo ela tem um canal no YouTube que ela fala pra uma galera. Aí tem, tipo, vergonha de um lado, não tem vergonha do outro. Meio... A gente tá tentando achar aqui falhas, né? No discurso. Ah, mas não dá pra julgar tanto assim não, tá? Com relação a isso, ok? Eu ainda acho que a Bárbara não é virgem. Mas... Tipo, eu faço conteúdo pra internet e eu comecei a gravar vídeo há quase 9 anos. Vai fazer 9 anos agora em abril. E, tipo, eu sou uma pessoa nos vídeos. Agora, pessoalmente, eu demoro muito pra me soltar, parça. Muito. Mas também quando eu me solto, eu saio de perto. Não é que seja uma falha, mas é algo que me chamou a atenção. Quando eu me solto com alguém, pessoalmente, eu viro, tipo, a pessoa da live, basicamente. Eu vi uma coisa que eu consiga criar uma confiança na pessoa, entendeu? Tipo... Eu vou trazendo a Marcela e eu vou falar... Tá concordando, né, filho da puta? Vou apagar, cuidado, mas obrigada pelo sub-tiro. Entendo pra ela. Vou falar olhando pra Marcela que eu saio. Ó, ela tá rindo. Essa coisa de muito tempo na igreja, né? Isso vai prendendo. Isso vai prendendo. Hum. Isso vai prendendo. Até que você sai... Puta, pode crer, velho. Caralho. Né? Hein? Aquela libido... Eu acho que eu acabei... Sei lá, vendo o sexo de uma forma que ficou meio... Sei, tipo, parece que as pessoas colocam isso... Mano, mano, ela tá desviando do olhar. A própria fala dela parece que ela não é... Que a fala dela não é tão aberta. Parece que a voz tá saindo do fundo da garganta e não da frente da boca. Mano, se não for ela, ela é uma excelente atriz, parça. Tal, assim, como se fosse, tipo, a melhor coisa do mundo e acho que eu não enxergo muito dessa forma. Me cite duas coisas melhores. Mas como que a Célia é virgem, como é que ela vai... Calma aí, tu tá fazendo isso pra... Não, não, não. Mas como é que você respondesse, cara? Mas olha só, Marcela, você, pra mim, foi impecável até esse nosso último diálogo. Porque, assim, eu achei que você falou uma frase que você falou, tipo, sexo supervalorizado. Mas, cara, Marcela, pra você falar uma frase dessa magnitude, tem que ter experimentado, tá ligado? Entendeu? Só, tipo assim... Pegou, quebrou o personagem, quebrou o personagem total. Quebrou o personagem total. Quebrou o personagem total. Quebrou uma coisa que eu precisava. Tipo assim, até igual, perfeita, virgem, imaculada, quase uma santa. Só que aí ela veio e fala pra mim que sexo é supervalorizado. Tipo, como é que tu fala uma coisa dessa sem ter experimentado? Não foi a frase dele que me fez quebrar a minha opinião, tá ligado? Foi a reação dela da frase que ele falou. Eu vinha num foco muito grande da Marcela, tá? Ex-mormon aí, né, questões religiosas, questões de pai e mãe, né, que também são da religião. Beleza, rapaziada, discutimos muito, agora é hora de decidir. Eu vou começar então, tá? Pra mim, a virgem é a Bárbara e a Marcela é a última impostora que a gente capturou. Meu voto é na Bárbara como virgem também. Meu voto é a Bárbara também. Meu voto é a Marcela, cara. Vou ficar na Marcela também. E você, Verote? Ou empata ou decide, velho. Exatamente. Eu ia ficar com a Marcela. Mas vocês trouxeram esse lance dela estar muito bem construída e estudada. Ser um personagem. E a última risadinha que ela deu pra gente é de... A risadinha que quebrou ela, pô. Eu sou fã de Bárbara. Bárbara é a Virgem. A risadinha quebrou muito. Marcela, você não é a Virgem. Então, por favor, o real vingue e se apresente a nós. Você matou! Que dor no coração, gente. Mais uma vez fomos derrotados. Cara, eu acho que o Silvio, ele tentou forçar uma parada. E, mano, só precisava ser ele, tá ligado? Pô, Silvio, você não precisa inventar, você não precisa forçar nada. Era só ele ser ele que a gente não ia deslizar. Na nossa decisão. Mas... Ou mais... Não aguento mais errar. A Marcela... A Marcela... Que atriz. Eu olhava novamente pra minha esquerda e via uma grande semelhança entre uma pessoa que tínhamos na mesa e o verdadeiro... Ele tava vermelho de vergonha. Sabia, pô, de cara. Pô, Silvio, foi essa eu não esperava, juro. Você, com a sua sedução ali no Rock Bala, pareceu que já tinha tido alguma experiência. Mas, tomara que um dia ela chegue. Cara, e era pra gente saber, porque ele falou de várias paradas que fazem ele parecer com o Pig. Que também... Caralho, tava na nossa cara o tempo todo. Tava na nossa cara o tempo todo. Tava do nosso lado. Pô, Marcelo, parabéns. Era isso mesmo, tu pegou todos os estereótipos de um evento lá. Mariana. Hã? Mariana. Meu Deus, gente. Seu nome é Mariana? Sim. Tu não era na igreja? Não. Que isso? Que isso? Tira o resto é isso aqui, ó. Ela é um gênio, ela é um gênio. É um gênio. Tu pegou... Mas onde é que tu tirou essa história, cara? Tu também não é mórmon de nada, né? Não. Tu é uma distimulada. Fala correto, rapaziada. Obrigado, viu? Essa mulher merece o seu follow no Instagram. Inclusive, tá? 24 e 26. 24 e 26. Vacilão. Vacilão? Se eu tivesse pausado pra ver isso aqui, caraca. Ah, tava na cara. Tava na cara. Tava na cara. Se eu tivesse pausado. Ganhou meu follow e foda-se. Ganhou meu follow. Tenho 21 anos e eu não sou uma... Instagram, tá. 24 e 26. 24 e 26. Mano, eu preciso pausado, cara. Que isso, bicho? Fiquei sabendo aí por alguns bastidores. Ela estudou, irmão. Como é que tu estuda pra vir enganar nós dessa forma? Ô, Marcela, sabe? Nem Marcela é seu nome, né? Mariana. Não. Não tô em desapontado comigo de ter errado eu nem com a gente, mas eu mais surpreso dela conseguir mentir tão bem. A probabilidade de ela ser uma assassina em série é gigantesca. Não fiquem perto da Marcela. Muito cuidado. Na minha vida, eu nunca fui corno, que eu saiba. Mas eu tenho certeza que a sensação que eu tive quando a Marcela falou pra mim que sequer se chamava Marcela foi a de um homem traído. Cara, eu gosto muito do Beltrão, velho. Estão preparados? Não. Eu gosto muito do Beltrão, cara. Ai, bicho, na moral. Que pessoa foda. Mano, a Marcela barra Mariana ganhou meu follow, bicho. Eu quero nem saber. Que vídeo incrível. Eu pensei que esse vídeo ia me deixar muito agonhado, mas não. Eu tô muito feliz. Esse foi o que eu mais gostei até agora. Obviamente desses quem é. Ok? Do quadro quem é. Esse é o meu favorito. Mas não supera o vídeo do frango apimentado. Não supera o vídeo do frango apimentado, tá? Se for pra pegar o contexto geral do canal, o vídeo do frango apimentado é top 1. Esse é top 2. Que aula, velho. Que coisa incrível esse vídeo. Meu Deus do céu. Que coisa linda. Enfim. Você do YouTube. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau.